É um serviço que todo cidadão aguarda que se inicie nessa cidade. Quando as ambulâncias chegou aí do Saru, fizeram aquela prestança e nós falávamos que aquela quantia de ambulâncias que estão lá não é para Divinópolis, apenas três é para Divinópolis, o restante é para a região. Mas eles fizeram uma festa grande. Agora, nós vimos o esforço dessa casa, vimos o esforço da Comissão de Saúde dessa casa que marcou uma audiência no dia 20 do 3, e nós estivemos aqui presentes, onde discutimos vários assuntos relacionados à implantação do SAMU. E naquela audiência, a superintendente Elis Regina esteve aqui, a superintendente do Astrofócio do Mão de Deus, e ela disse que estaria trabalhando para implantar a sala vermelha, que já tinha 300 mil. Naquele dia chegou a notícia que eles tinham capaz de ser liberados para implantar a sala vermelha, e que eles tinham 300 mil para iniciar o serviço. Pois bem, o serviço foi iniciado, e ontem, ontem dia 15 do 5, foi inaugurado o serviço da sala vermelha. Porém, esta casa que estava aqui, se propondo, e se propõe, se coloca à disposição para fazer com que o serviço do SAMU, sim, e sim, funcione bem, não foi convidada para o evento. Não foi convidada de espécie nenhuma. A presidência não foi convidada por e-mail, por convite escrito, de forma nenhuma a presidência. A Câmara foi convidada. O presidente da Comissão de Saúde não foi convidada. Então, eu vejo aqui, da parte do Hospital São João de Deus, um determinado desrespeito com o poder legislativo. E eu fico muito triste, porque esta casa se compõe por 17 vereadores, e cada um dos seus vereadores interessados que o serviço funcione bem. Mas, infelizmente, não fomos convidados. Quem sabe, saiba qual é o erro. Mas se foi o erro, senhor presidente, espero que não aconteça mais. Muito obrigado pela sessão da palavra.